Barão da América, direto de Nova Iorque. Eduardo Barão, todas as tardes com a gente aqui no Band News FM em alta frequência, três e vinte e seis agora por aqui, Barão, horário de Brasília, a gente tem alguns assuntos pra tratar com o Barão direto de Nova Iorque, mas a gente começa falando a respeito das vacinas, que agora tem um pouco, tem um ritmo um pouco mais acelerado essa vacinação nos Estados Unidos, não tem não, Barão? Boa tarde pra você. Fala, Fábio, boa tarde pra você, pra Gabi, uma e vinte e seis aqui em Nova Iorque, seis graus negativos, temperatura desse momento, tá um calor, tá bem agradável passear aqui pela ilha de Manhattan. Imagina, imagina. De fato, como você falou, a vacinação deu uma acelerada aqui no país, desde que o Joe Biden assumiu, essa era uma das prioridades dele. No começo, faltaram vacinas, alguns poços, inclusive, aqui em Nova Iorque, chegaram a ficar fechados, porque não tinha mais dose suficiente pra atender a população, mas agora a coisa mudou de figura, né, principalmente na semana passada, na última sexta-feira, depois que um estádio foi aberto pra vacinação aqui no país, o estádio do New York Youngs, time de beisebol, aqui de Nova Iorque, tradicional, começou ali a operar, inicialmente oferecendo vacinas pra os profissionais que atendem diretamente a população, então são motoristas de ônibus, de táxi, também o pessoal que atende em bar, em restaurante, muitos brasileiros que são funcionários de bares, restaurantes, cozinheiros, garçons, receberam já as doses e assim vai continuar o processo. Abrindo agora outras exceções, né, a gente já teve lá atrás, inicialmente, os profissionais da linha de frente no combate à pandemia, médicos, enfermeiros, idosos, acima de 65 anos, também agora esses profissionais que atendem diretamente à população e agora tá chegando na fase, foi anunciada hoje aqui em Nova Iorque, a vacinação para aqueles profissionais que têm problemas de saúde, comorbidades, que podem piorar por causa da pandemia. E logo na sequência, a próxima fase já é a população em geral mesmo. Então, digamos que tá no penúltimo passo pra eu, por exemplo, que não tenho nenhum problema de saúde maior, não tô encaixado em nenhum desses segmentos específicos, receber a dose da vacina. O Biden prometeu vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias, né, o que daria um milhão de vacinas por dia, e essa meta do Biden, né, tá sendo ultrapassada com bastante louvor, digamos assim. A média desde que ele assumiu é de um milhão e trezentas mil doses por dia. Então tá acima, inclusive, do que o Biden tinha proposto lá atrás. Então vamos ver se na prática isso vai acontecer e se de fato a população americana vai ser imunizada rapidamente. Hoje, dez milhões, perdão, dez por cento, dez por cento da população dos Estados Unidos, esse total já recebeu pelo menos uma das doses da vacina. E convenhamos que pra um país, pra um país do tamanho dos Estados Unidos, um milhão de vacinas por dia não é um número exorbitante, né, os Estados Unidos é um país enorme, né, um país enorme, então um milhão de vacinas não é um número exorbitante por dia. É, só pra gente ter um parâmetro, né, do número que a gente tem usado aqui no Brasil, os especialistas que acompanham o SUS de perto dizem que o Brasil teria capacidade pela nossa estrutura, né, se houvesse as doses, de vacinar dez milhões de pessoas por dia. Então. Bastante. Uma situação complexa. Ô Barão, tem novidade a respeito de um museu aí, Barão? Conta pra gente. Obras de arte vendidas. Vão ser vendidas? Então, eles estão analisando ainda, Gabi e Fábio, a possibilidade justamente de vender pra salvar o museu. É o principal museu aqui de Nova York que mais tem público, né, todos os anos, é o Metropolitan, Metropolitan Museu, que fica perto do Central. Cadê o Barão? Barão? Barão tá aqui. Caiu o telefone aí, mano? Tô aqui, tô aqui. Opa, vamos lá. Agora sim. Fica perto do Central Park, você falou. É, acho que alguém apertou um botão errado aí, mas vamos lá. Fica do lado do Central Park, o Metropolitan Museu, são 150 milhões de dólares em dívida. A situação piorou, claro, no meio da pandemia. Você teve durante um tempão o museu fechado, reabriu agora há pouco, mas com a limitação na capacidade, né. E aí você tem, além do preço das entradas, dos ingressos, a lojinha que vende produtos fechada, você tem o lanchonete fechada. E muitas, muitos jantares que o pessoal dá pra arrecadar fundos, também esses jantares não foram realizados. Então, a diretoria aqui do Metropolitan tá pensando justamente em vender algumas obras. No acervo do museu, que é maravilhoso, tem obras de Picasso, de Monet, do Van Gogh, mas tem muitas outras obras históricas por aqui, são 150, mais 150 anos de fundação desse museu. Só que isso gera muita polêmica aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque críticos, ex-diretores entendem que o museu poderia encontrar outras saídas e não vender parte do seu acervo. De qualquer forma, esta ação já começou a ser feita em outros museus aqui de Nova York, do Brooklyn, por exemplo, do Everson, que venderam cerca de 26 milhões de dólares em obras de arte. Outros museus pelo mundo também estão realizando esta ação pra tentar, de alguma forma, salvar as outras obras que ainda eles possuem. É aquela história de ser extremo, né, no momento de uma pandemia, pra evitar um problema ainda maior. É, eu imagino a perda, né, de arrecadação dos museus, porque você não tem pessoas visitando, né, e se eu não tô enganada, até antes da pandemia, eles, você falava dessa questão polêmica, né, Barão, eles não admitiam as associações lá dos museus, tem uma associação aí que congrega os museus, eu não sei exatamente o nome, mas eles não admitiam que houvesse esse direcionamento do dinheiro, de vender as obras para pagar especificamente custos de manutenção, salários, essas coisas, que você coloca o acervo em cheque, como você falou, né, Barão, é um acervo riquíssimo. Você tem razão, Gabi, é a Associação de Diretores de Museus de Artes aqui dos Estados Unidos, que proíbe, quer dizer, proibia, né, até pouco tempo atrás, usar dinheiro de venda de obras para pagar salário, manutenção de acervo, mas tudo mudou por causa da pandemia, agora eles determinaram que durante dois anos os museus podem realizar esse tipo de ato, né, então durante dois anos eles podem vender obras para manutenção, mas é uma medida extrema, ainda está sendo estudada, é, os diretores aqui do museu, dizem que podem tomar essa medida extrema, o Metropolitan, mas tem muita gente já interessada, por exemplo, em contribuir com doações para evitar que isso aconteça, vamos ver na prática como é que vai ser esse processo e também quais serão as obras que serão colocadas para leilão. Um momento absolutamente atípico, né, a gente compreende, claro, e todos têm de compreender que algumas exceções têm de ser abertas em momentos como esse, aliás, momento nunca antes vivido, né, na história recente mundial. Ô, Barão, para a gente encerrar, como é que está a liberação dos espaços públicos aí em Nova York, hein, porque eu vou juntar aqui duas informações, primeiro, é, visitação em museus, por exemplo, né, como é que está a liberação para isso, e com relação aos espaços públicos, a menos seis graus, né, porque, por exemplo, é, no Brasil, em algumas cidades, nas grandes capitais, principalmente, a recomendação é que vai a restaurante, restaurante, preferencialmente, que, que tenha ali um espaço aberto, né, ao ar livre para receber os clientes. Imagino que a menos seis graus, esse tipo de coisa fique realmente complicada em Nova York, em algumas cidades dos Estados Unidos, né, Barão? Você tem razão, Fábio, é assim, cada estado tem a sua lei, né, então não dá para falar no país como um todo. Vou falar aqui de Nova York, onde eu moro, tá, que foi lá atrás, o epicentro da pandemia. Em Nova York, até sexta-feira, ou seja, até o final dessa semana, é proibido você consumir dentro de bares e restaurantes, dos salões. Aí você me pergunta, pô, mas então como é que o cara faz? Ele vai consumir no meio da rua, menos seis graus, como é que funciona? É, muitos restaurantes colocaram barracas, barraquinhas mesmo, daquela que você fazia quando criança, algumas mais charmosas, outras, digamos, nem tanto, para que as pessoas consumam nas calçadas, no meio da rua, né, em espaços que foram montados de forma provisória, já que dentro você não pode consumir. Só que aqui tá acontecendo um fenômeno que ainda os cientistas não conseguem explicar de uma forma tão clara, mas os casos de coronavírus, casos e também internações, estão diminuindo bastante. E o que tá acontecendo? O governador Andrew Coleman acabou de anunciar, agora há pouquinho, que a partir de sexta-feira, sexta-feira agora, que é véspera, não do carnaval daqui, mas do Valentine's Day, do dia dos namorados, é, os restaurantes vão poder, mais uma vez, reabrir para os consumidores as partes internas, então os salões vão ser reabertos com capacidade reduzida, 25% ali do salão que vai poder funcionar. Então, acabou de se dar essa notícia por aqui. Com relação a museus, eles estão abertos, mas tem que sempre marcar a hora e também tem capacidade limitada, né, então você tem que marcar antes, reservar na internet, você não pode chegar lá e comprar na bilheteria, por exemplo. Finalmente, Fábio, parques, áreas públicas, todas estão abertas. Essa é uma diferença muito grande, por exemplo, do que acontece em São Paulo. Em nenhum momento os parques foram fechados, nenhum momento. O que eles fizeram muitas vezes é tirar o aro, por exemplo, da tabela de basquete, o pessoal não jogar ali, mas só o que aconteceu foi isso. Então, cada um dos lugares aqui tem a sua regra específica, mas só para contar como é que está o momento dessa pandemia aqui em Nova Iorque. Muito bem, valeu, Barão. Eduardo Barão, direto de Nova Iorque, sempre participando aqui com a gente no Band News FM em alta frequência. Abraço, Barão. O Barão que já se apontou lá para o caso de Metropolitano vender as obras de arte, para comprar um rodã, né, Barão? Eu já comprei, eu não queria falar na eu só vou trocar a moldura, porque eu não gosto muito da moldura. Muito clássica, né? Agora, a escultura que tem lá, segurando a obra do rodã, digamos que não é a melhor do mundo, sabe? Então, eu vou trazer uma melhor para casa. Bom trabalho para vocês, Verão. Valeu.